Ó, 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 pode ser que bugue, hein, moleque, muito colorido, vai bugar, né? Tirei, mil e cem, cara, dá pra gente fazer aí dois giros de cem e um de novecentos. É agora, velho, bora. Manda. Chama, chama, chama. É só pra aquecer. Fica dourado. Ai, ficou verde, mano. Agora, vai, 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 vai. Doura, 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 doura. Ai, passa a sorte de alguém pra mim, velho. Pra dourar, tem que ficar verde ou colorido, assim, não vem, não. Toda a sorte do universo vem pra mim. Agora. É ele. Vem. Chama. Ó. Ó. Ó, pode ser que bugue, hein, mano. Tá muito colorido, vai bugar, mano. Vai bugar, vai ficar dourado. Tirei. Tirei o goleiro. Ah! Tirei um, velho. Eu sabia, mano. Ficou muito colorido. Tá bom. Ai, goleirão. Não era esse que eu quis, mas... Melhor do que nada. Morra de inveja. Marcelo Gameplay. E o Will. Meu goleiro. Talento de goleiro, firmeza de goleiro, defesa de goleiro e reflexo. Ah, vem repetido. Nossa, vai duplicar. A CIDADE NO BRASIL